Vamos lá! Vamos lá! Desfruta da viagem Vire à esquerda Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Vire à direita Vire à esquerda Na rotunda, saia na terceira saída Mantenha-se à direita Saia agora Vire à direita E depois saia na saída à direita Saia na saída à direita Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita Continua à esquerda E depois vir à esquerda Vire à esquerda Mantenha-se à direita 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 Vire à esquerda Mantenha-se à direita A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mantenha-se à esquerda 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 Na rotunda, saia na segunda saída. Saia agora. Na rotunda, saia na primeira saída. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Esqueça isso Eu encontro uma nova rota Vire à esquerda Prepare-se para virar à direita Vire à direita E depois vire à direita Vire à direita Siga em frente Continua à direita E depois vire à direita Vire à direita Siga em frente Vire à direita Prepare-se para virar à direita Vire à direita Vire à direita Vire à direita Vire à direita